No último vídeo, nós falamos de uma grande mudança que nós vamos fazer. Nós vamos nos mudar para uma casa muito maior que vai ter muito mais coisa pra gravar conteúdo. E nós já começamos a empacotar, a encaixotar e colocar nas malas muitas coisas. Então aqui, basicamente, que tem nessas malas que a gente trouxe, tem uma, duas, três, quatro. Sabe o que tem aqui? Livro. Uau! Tem muito livro. Vocês nem imaginavam que tinha muito livro naquela casa, mas tem. É o que a gente trouxe. Livro, coisa de Natal e brinquedo. Gente, a gente tá aqui na casa, né? A gente tá aqui na nossa casa. E a gente vai ter lá, né? Aqui a sacada, pra as gatas não saírem, né? Sei lá, é tipo colocar uma tela assim pra elas não saírem. Daí, a gente tá aqui pra tirar sarro da fita métrica que o pai trouxe. Na verdade, ele tinha que ter trazido uma trena. É, isso aqui, ó, é pra medir corpo, gente. E nós vamos ter que se virar com essa fita métrica. Com o corpo, assim, ó. Como é que nós vamos medir uma sacada dessa com uma fita métrica dessa daí? Mas vamos fazer o possível, filha. Vamos lá. Primeiro a gente tá vendo o comprimento. Aqui já tem... Aqui ou aqui? Não, aqui é a largura, gente. Aqui, ó. A largura, ó. Aqui tem um metro e meio. E aqui... Não tô conseguindo ver nada. Um metro... Mais um e quarenta e três. Um metro e meio, mais um e quarenta e três. Quanto que dá? Vamos fazer a conta e a gente já volta aqui com vocês. Agora vamos levar esse trombolho dessa mala aqui lá pra baixo. É extremamente pesada que o pai não consegue... O pai é reou, não consegue. Ninguém consegue. Isso aqui é só um fisiculturista. Nem isso pra levar lá em pra baixo. Isso seria áltero, filista. Não sei. E aqui a gente tá no calabouço, trazendo alguns brinquedos e jogos. Mas eu não sei se isso aqui seria o melhor lugar, Fran. Por enquanto, é o melhor lugar. Sabe por quê? Vamos. Porque esse lugar aqui, eu acho que ele é úmido. Será? Porque é o lugar que coloca as coisas da piscina. Se é úmido, nós vamos descobrir. Eu já tô com muito calor, ó. Tô suando demais. Eu acho que eu vou pular na piscina, Fran. O que você acha? Eu duvido. Vou pular, Fran. Duvido. Duvidam, gente, que ele vai pular? Ah, eu coloquei o pé. Ah, acabou, já. Ah, viu? Só ganhamos. Raquel, você vai pular? Vamos, Raquel. Bom, Raquel, só vem pra piscina pra limpar a piscina. Aí, ó. Eu vou pagar um curso pra você, Raquel, de limpadora de piscina. Que tal? Sérgio tá de boa ali, mas ele esqueceu que ele tem que medir lá as sacadas. É, foi justamente pra isso que a gente veio pra cá. E eu vou lá fazer, então. Vamos? Vai lá, porque aquela lá é alta, eu não consigo. Eu só medi a largura, a altura, eu não consegui medir. E se não, os gatos vão fugir. É verdade. Eles vão fugir por lá e vão fugir por lá. Por isso que a gente tem que ter lá as três sacadas. Sérgio não tá acreditando, porque ele não tava comigo e com a minha mãe quando a gente arrumou os livros. Mas é sério. Todas têm livros. Só livro. Vai ter que comprar prateleiras pra esses livros. Vai. Sabe uma outra coisa que eu quero comprar também? Eu quero comprar utensílios de cozinha, prato, talher. Pra parte aqui debaixo da churrasqueira, vou encher de prato e copo aqui, talher, pra não precisar pegar lá de cima. Mas a gente vai fazer a cozinha aqui? Olha, eu acho que eu vou tomar café e... Só não vou almoçar aqui todo dia, porque não tem fogão aqui embaixo. Mas a hora que eu providenciar o fogão aqui pra baixo, é aqui que a gente vai comer. Raquel, o que que você aprontou aí? O que que você fez? Eu não queria. Agora eu quero ver você pegar. Olha lá. Ela derrubou. Como é que caiu isso daí? Não sei. E agora? Não entendeu nada que você falou. Tava tentando pegar o quê? A folhinha que tava lá no fundo, ele saiu. Agora mergulha lá. Vai, cai de cabeça aí. O que que vocês acham? A Raquel vai conseguir pegar ou não vai? Tá dando certo, Raquel? Eu acho que ela tá mais passando calor do que dando certo alguma coisa ali. O quê? O quê? Conseguiu! Parabéns, hein? Vai ganhar o prêmio. Dá aí, Sérgio. Tá conseguindo? Tá conseguindo? 36. Tá, vamos ver agora. Miga isso aqui. Sérgio trouxe. O que que você trouxe aí? Trouxe pedaço de pau, né? Se a fita métrica não dá jeito... Mas daí como é que você fez? Você colocou lá na parede? É, daí a gente mete isso aqui. Ah, tá. Peguei isso. Um metro e meio, né? E agora? Vocês marcaram até onde foi, ô? Hum, daí vocês vão ter a altura da parede. Que legal, parabéns. Agora a gente já colocou algumas coisas que precisava aqui, fez as medições, agora a gente vai voltar lá pra casa antiga, você vai ver o que que a gente tá fazendo lá e a bagunça que tá aquilo lá. Mas antes nós vamos pegar algumas coisas. É, verdade. E a gente foi pegar mais caixas, caixas e mais caixas. Tem aqui essas duas aqui, tem mais duas ali, quer dizer... Aqui, ó. Dois blocos de caixa. Isso aí é rapidinho pra encher, né, Sérgio? Rapidinho pra encher, quer dizer... Ah, é? Porque ele é do que tem lá dentro, né? É, vocês vão ver como é que tá lá dentro. Tem uma bagunça lá dentro agora. Olha o estado que tá essa casa, gente. Tem caixa pra todo lado, caixa pra levar mudança, caixa com coisa dentro, que é o caso dessas aqui. Aqui tem mais bagunça. Olha como é que tá o chão. A situação da parte que a Raquel tava arrumando, que a gente pode ver que não tá arrumado ainda, né? Mais caixa. A nossa mesa, gente. Hoje a gente come, olha como é que tá. Eu que tô estudando, não tô nem conseguindo estudar. O quê? Já estamos no outro dia. Vou mostrar ali aqui, ó. Quem que é essa aqui? Olha a bagunça que tá essa casa. Vou mostrar ali o álbum, mas eu acho que o pessoal não vai descobrir quem que é aquela foto. Quando a gente faz mudança, sempre tem foto antiga, né? Verdade. E essa aqui é a supervisora. Meninzinho, porque é tocar teclado. Olha só que coisa mais linda. Ó, quem que é essa aqui? Me digam. Quem que é essa aqui da foto? Carequinha, tropa dos calvos, que nem o pai dela. Ó, quem é? Quem é essa aqui? Me digam quem é esta criança. Aqui a Fran. Ó a cara da Fran. Cara de menininha. Cara de adolescente. Quem é essa aqui? Me digam. Digam nos comentários quem é. Ó, que criança mais linda. Ó, que criança que come banana. A casa está uma bagunça. Olha isso, gente. Tem bagunça pra todos os lados. Bagunça pra todos os lados. Porque a gente tá encaixotando, né? E colocar em caixa não tem jeito. Eu fico imaginando como são as pessoas muito ricas que... Como é que elas fazem as mudanças delas? Porque se elas passam por essa chatice toda também, eu não sei dizer. Como é que é, Fran? Você me falou uma coisa aí que eu... É sobre as pessoas ricas. Como é que é? As pessoas ricas, elas pagam pessoas que arrumam a bagunça delas todos os dias. Elas não entulham as coisas. Mas você já foi rica? Não. Como é que você sabe disso? Porque eu convivi com eles. Ah, tá. O que que você achou aí, Fran? Me fala. Achei a caixa onde a gente guarda as cartinhas que a gente recebe. Principalmente a Raquel recebe, né? Mas aí é só uma parte das cartinhas, né? É, é. Tem uma outra que a Roberta também guarda. Mas olha aqui a quantidade. Vamos sortear uma aqui. Pegar aqui pra vocês verem. Ó, essa daqui que bonitinha. Deixa eu ver que data que é. O que que veio aqui. E se pode mostrar, né? Ah, pode. É uma cartinha. É um desenho linda e fofa. Ó, gente. Muito lindinho, né? Muito bom guardar essas lembranças aqui. Olha que linda essa daqui. Essa aqui imprimiu uma foto e atrás ela fez a cartinha. Colocou, fez um texto bem fofinho e colocou Alice, seguidora e sua amiga. Eu aposto que aqui, nas pessoas que estão assistindo, tem alguma Alice. Será que tem? Eu tenho certeza absoluta. Tem Alice, tem Júlia, tem Helena. Com certeza tem. Com certeza. Fran, agora me diga. Por que nós estamos trazendo brinquedos para essa casa? Sendo que não tem crianças nessa casa. Raquel já fez 12 anos. Ah, não. Isso aqui ela brinca ainda, né? Mas isso aqui ela acabou de comprar. Ah, tá. Mas tem muito mais brinquedos aqui? Tem, tem bastante, gente. E agora a gente está aqui tirando as coisas da cozinha, aproveitando que estamos na cozinha. Já estamos deixando tudo aqui. E depois vem um frete. Para de fazer barulho aí, Fran. Estou trabalhando, gente. Vem um frete para trazer as coisas maiores. Os móveis. É, mas sabe a notícia ruim que nós vamos para dar? Nossa geladeira não cabe aqui. Vamos ter que comprar outra geladeira? E agora? Vamos ter que comprar. Aqui já está com um monte de brinquedos que a gente trouxe lá da outra casa. E agora a gente vai voltar para lá. As meninas vão chegar da escola. A gente vai mostrar e depois a gente vai voltar aqui. E eu estou afim de pular na piscina hoje. Hum, será? Gente, a gente já voltou da escola e agora sobrou para a gente ter que ajudar. Então, já começamos aqui. Eu não comecei a fazer nada ainda. Por enquanto, não. Só a Raquel. Mas a Raquel já está ali nos sapatos. Olha o tamanho da caixa. O sapato ainda tem um monte aqui. E ainda tem a sua caixa, né? Imagina. Gente, já temos muitas caixas aqui, né? Que estão com roupas, toalha, quando para a cama, meus sapatos. E não tem como ir a gente enfiar isso no carro para a gente ir lá para casa. Para não colocar essas coisas lá. Não tinha nem lugar aqui, imagina lá. Mas tudo bem. Yes! Vamos ver se tudo isso aqui vai caber no porta-malas do carro. Para levar tudo de uma vez só. E aí a gente vai levar essas coisas e vamos filmar para vocês colocando um guarda-roupa lá. Aguarde. Olha só como é que está o nosso porta-malas. Está desse jeito. E ainda vai mais coisa lá dentro. Mas vai tudo nessa leva. Olha o estado que está o carro. Aqui, aqui e o porta-malas. Vai cheio. Olha aí, está com pouca coisa no carro, né? Parece que... E aí, Fran? Não, não consegui trazer tudo que eu queria. Faltou uma caixa lá. Faltou uma caixa do quê? Do guarda-roupa? Não, da cozinha. A cozinha inteira você ia trazer? Eu pretendia. Mas não deu, né? Não, não deu. Eu trouxe o quarto. Já coloquei os meus sapatos aqui. Eu estava vazio. A caixa. E hoje eu vou colocar as minhas roupas também. No outro vídeo, a gente vai falar que ia ter lá. Aqui a sacada. Já pelamos, ó. Não tem mais perigo de gato preto. Só a da minha irmã. Só a da mana. Está sem tela. A máscara é a minha, o do meu quarto e dos meus pais já estão teladas. A gente está decidindo onde que vão ficar os cobertores. Tem lugar no closet, tem lugar aqui no armário do corredor. Aí eu falei, vou levar para o closet. Mas daí você vai falar assim, não, tem lugar aqui, então coloca aqui. É, no armário do corredor é feito para cobertor, para toalha, coisas ríos e comuns. Então tá bom, então vai ficar aqui. Gente, eu tenho muita opção para guardar minhas roupas. Na outra casa, eu só tinha um lato do guarda-roupa que eu dividia com a Raquel. Não, era um e meio, que eu ia falar a verdade. Mas olha aqui, agora eu tenho três passos. Eu tenho dois. Gente, estou quase terminando de fazer a minha gaveta das blusas. Isso aqui é só blusa. Mas tá bom, né? Então eu quase acabo, tenho só algumas mais aqui. E daí depois eu vou fazer a das calças, dos shorts e depois dos pijamas. Gente, eu não quero mais. Vai demorar muito. Sabe qual é o pior? A pior situação para mim. A pior situação não. Não é colocar as coisas dentro do armário. É escolher qual parte do armário eu vou colocar cada coisa. Não sei fazer isso. Muito difícil, porque o que eu colocar hoje vai ser pro resto. Porque eu não vou ter vontade, força de vontade para mudar depois. Então tem que ter uma sábia escolha. Gente, cansamos de trabalhar por hoje. Olha, tive uma ideia legal. O Sérgio vai lá, compra pão, compra mortadela, compra coca e vem para nós ir na piscina. Não quero. Porque sim, pode ir. Tá bom. Antes de ir na piscina, estamos comendo pão com mortadela, ó. Ó, ó. E coca-cola zero. É, a Raquel está sendo totalmente diferente. Está comendo pão seco e água. Tadinho. Só no pão seco e água. Vamos falar que essa menina está passando dificuldades. Ó, eu prefiro presunto da pomeca dela e eu não tomo refrigerante, tá bom? Eu ia pular em uma piscina, mas eu vou fazer o seguinte. Agora está sombra, eu fiquei meio assim. Será que eu pulo? Será que eu não pulo? Deixa o seu like aqui e 5 mil likes eu pulo na piscina fria. Porque ela está gelada, gelada. Gente, eu estou quase totalmente aqui dentro da piscina, porque ela está muito gelada, né? Mas aqui na descrição do vídeo tem o link de todos os vídeos de uma playlist. E de todos os vídeos da nossa mudança. Daí você copia esse link e bota nos comentários que eu vou fixar algum deles nesse link. Beijo e tchau!